Em Passos, a Prefeitura decretou situação de emergência em saúde pública devido à escalada de casos de dengue. O decreto está em vigor desde a última sexta-feira e tem duração de pelo menos 180 dias, podendo ser prorrogado. Bem, a quantidade atual dos casos prováveis da dengue e os casos graves fez com que o município criasse o decreto com a situação de emergência em saúde pública. A gestão municipal considerou outros pontos como o alto índice de infestação de larvas do mosquito, o aumento dos atendimentos na unidade de pronto atendimento e o aumento da disseminação da doença. Com o decreto, fica autorizado, se necessário, convocar voluntários para fazer as ações e campanhas de conscientização com o objetivo de facilitar o combate ao mosquito. Inclui a criação de campanhas educativas, visitas amplas e antecipadas nos imóveis públicos e particulares, principalmente em áreas com potenciais focos de transmissão. Além disso, a prefeitura também determinou a limpeza dos terrenos baldios quando caracterizada situação de abandono, além do recolhimento dos móveis, carros e sucatas e também a entrada forçada nos imóveis, comércios e indústrias em caso de abandono ou ausência de pessoas que possam permitir o ingresso do agente público. Segundo dados do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, Passos tem 1.983 registros confirmados de dengue. Na última semana, o Sul de Minas chegou a mais de 24 mil casos de dengue confirmados só em 2024, um aumento de 34,6% em relação à semana anterior. O número de mortes em investigação com suspeita de dengue em Passos aumentou de 3 para 5 na última sexta-feira. Na mesma data, também foi registrado o primeiro óbito na cidade de Cássia. Na região, já são 13 mortes desde o início deste ano. Além de Passos e Cássia, também há mortes suspeitas em Pimenta, aqui em Piuí, com dois registros em cada, Capetinga, Carmo do Rio Claro e Itamogi, com um caso suspeito em cada cidade.